Música A outra não espira a máscara não Apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou O seu pão recumbi naquela luz Sua guarda põe em meu amor O meu divino, o meu Senhor, eu fiz no vinte e quatro horas Ainda se é muito louco, você cantou em mim A semente da eternidade, pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Você mudou o meu caminho e hoje te conterei E eu não fico mais sozinha, me sigo a quatro horas Ainda se é muito louco, você cantou em mim A semente da eternidade, pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Apaixonado, 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 apaixonado por você, Senhor, eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou A semente da eternidade, pra te adorar A semente da eternidade, pra te adorar A semente da eternidade, pra te adorar